Aqui no Peugeuzinho, você vai soltar a bieleta desse parafuso aí do amortecedor e lá da estabilizadora. Primeira coisa, pode ser até com o carro no chão. Tira fora a bieleta, depois folga a roda, sobe o carro, tira fora a pinça de freio para ela não ficar atrapalhando. Estessa a roda toda para esse lado de cá, esse de cá que eu falo do lado do motorista, para a esquerda. Tira o parafuso do pivô, está vendo que essa coifa está estourada aí, eu tenho que mexer de novo nela. Uma estouração de coifa tremenda, ok. Daí você vai, com o parafuso aqui fora solto, ele vai estar encaixado na ele, por baixo. Daí você ergue o carro, tira a roda, enfia uma alavanca aqui, fixada nessa peça aqui. Está vendo que esse carro tem um gancho aqui? Você vai enfiar uma alavanca por aqui, uma alavanca grande, tipo esse ferro aqui, preso aqui, e vai fazer a alavanca para baixo para poder empurrar a balança para baixo, desencaixando do, do, da manga de eixo. Aí soltou, antes disso é bom soltar aqui, solta aqui, solta aqui, afasta e tira. Isso aqui é o semi-eixo do Peugeot, essa parte aqui vai na roda ali, na manga de eixo, é aquela peça ali dentro do rolamento. E essa parte vai no câmbio, acoplado nessa peça aqui, que é chamada de tulipa. Parece uma tulipa. Aqui dentro, vai essa peça aqui, triseta, que tem esses rolamentos aqui, que estão estragados, eles são formados por bastõezinhos, bastõezinhos desse aí. Ao longo aqui dele tem vários, é de seguida para ver mais ou menos, olha, olha aí, os bastõezinhos. Então eles saem, estouram, a trava em si aqui da ponta aqui sai, e aí eles ficam soltos ali dentro, a triseta fica só pendurada assim mais ou menos. Ela não sai porque, olha lá, não tem como sair, mas ela fica batendo e vai comendo a tulipa todinha aí porque ela está folgada. Até que ela se quebra. Olha lá como que é. E aí tem que trocar. Isso acontece muito em Audi A3. E aqui no Peugeot também. Só que quando ela quebra ali, essa tulipa aqui que é presa na caixa de câmbio, deixa eu mostrar onde que é ali. Lá na caixa de câmbio, tá vendo lá? Ela dá uma afastada e aí o óleo de câmbio vaza por ali. Tá vendo ali que tem um retentor aqui, olha. É legal onde ela fica. Esse sistema aí é desse jeito e não sólido porque ele tem que fazer esse movimento, porque o eixo trabalha para cima e para baixo. Para frente e para trás, na extensão. Então ele tem que ter esse movimento aí. Existe esse sistema de triseta. Existe o sistema de cruzeta, que é uma cruz, não três pernas, mas tem quatro pernas. E existe o sistema deslizante, que é um bolachão com esferas redondas que faz esse mesmo movimento aí. Que não danifica sim, mas quando quebra você não anda mais. Esse triseta mesmo quebrado você ainda consegue andar, porque como tem essas três aí dentro, mesmo quebrado ele vai andando devagar. Você consegue chegar na oficina assim como esse carro chegou aqui andando. Se fosse deslizante não chegaria. O deslizante costuma ser mais forte, contudo não tem essa particularidade de poder continuar andando. Aqui eu vou trocar a tulipa. Por que eu vou trocar a tulipa? Quando a triseta quebra aqui dentro e fica rodando, ela faz calosidades ali na parede. Está vendo a parede toda ralada e afundada? Essas calosidades às vezes a pessoa troca só a triseta. E aí dura um pouquinho e quebra de novo. Porque como está disforme ali, ele vai comendo a peça de forma irregular e volta a quebrar. Então para o cliente não ter que voltar com o mesmo problema, isso desgasta qualquer relação. A gente troca a tulipa e a triseta. É mais caro? É. A triseta aqui em Foz do Iguaçu, em média aí 35 reais. A tulipa com a coifa. E a molinha, que tem uma molinha ali dentro. Essa aqui já até se estourou, que é essa molinha aí, ó. Ela vai custar 250 reais. É muito mais barato trocar só isso. É. Mas se eu trocar só isso, depois eu voltar, vai ser outra mão de obra. O cliente não vai gostar. Então eu troco o conjunto com a coifa guarda pó. Que é importante, porque essa aqui já está ressecada e velha. Se ela vir a rasgar, a graxa sai, entra a terra e sagorlamento quebra também. Então vai ser trocado. Eu poderia trocar o semi-eixo inteiro. Já viria com uma cinética nova. E tudo novo. Mas esse cliente não quer gastar muito nesse Peugeot. Já tem gastado. Algumas coisas ele fez em outro lugar. E eu discordei da maneira que os caras fizeram lá. Mas não cabe a mim falar ele mesmo, viu. E eu tenho que fazer aqui o possível para o cliente ficar satisfeito. É claro que, às vezes, quando quer enxugar o preço demais, fica ruim. E eu alerto o cliente. Que é melhor gastar um pouco mais do que ter dor de cabeça. A saída de óleo é aqui, ó. Jesus. Será que dá para filmar? Aqui, ó. Vou soltar isso aqui para esgotar o óleo velho. É o bujão de óleo desse carro aí. Alguns carros usam o bujão por baixo. Aquele Clio mesmo que eu mexi era por baixo. Esse aqui era aqui. E a entrada de óleo é por onde? A entrada do Clio é pela frente. A entrada do Peugeotzinho. É, ó. O óleo eu vou colocar por cima pelo drena aí. É o mais fácil, tá? Tá vendo lá? Tem uma tampinha. Essa tampinha. Na verdade, não é drena. É respiro. Vou colocar o óleo pelo respiro. Por cima aí. Tampinha que eu coloquei agora. Tirei. Essa tampinha ali. Coloquei o deserto de óleo. O óleo recomendado para esse carro é o 75W90. Da Elf. É um pouco caro. Mas pode colocar outra marca. BRI. E se for para andar sem óleo, coloca o... Pode ser até o 90. Mas é melhor do que andar sem óleo. É claro que nos dias frios, o 90 vai ficar... O engate vai ficar ruim quando o motor estiver frio. Porque o óleo é mais espesso. Então o recomendado é o 75W90. Mas podendo substituir. Se você não tiver nenhum na sua região. Geralmente o pessoal fala que na região não vende. E aí não tem tempo para esperar. Ou não pode. É melhor ele andar com... Como é que ele estava andando sem óleo aqui. A parte está de baixo que eu falei que não tinha. Olha o que eu achei na minha sucata ali. Que delícia. Uma coifa nova. Eu vou colocar lá. Essa coifa aqui é de fusca. Pivô de fusca. Mas vai dar certinho lá no pivô do... Da balança do carro. Xarabalai. Olha que beleza. Achei no lixo ali. Sério? Nossa.